Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui, você vai pegar agora o nosso carro que a gente alugou aqui. Vamos lá? Uau! Que carro que é, filha? É um Tesla. Ah, que chique! Uau, olha isso! Uau! Olha! Vou mostrar aí, olha! Agora mostra aqui a maçaneta, Miguel E é isso aí, né? A gente vai dar uns passeios E depois a gente volta, né Miguel? Oi gente Agora a gente está aqui em Tesla A gente está indo para um shopping E olha que legal Ele é muito rápido, potente É muito bonito Ele dá umas arrancadas assim Nossa, muito legal esse carro Vamos lá Gente, hoje a gente está aqui agora carregando e pega Aqui a gente é o tomadinho que a gente pega E aí a gente coloca ali, ó A gente está pulvado já, carregando Aí vamos ver quanto que... Tá, perfeito Tá, 85% Dá pra ver aqui, ó Muito legal o carro Dá pra... Nossa, é muito legal O ar é geladinho E... Tá aprovado, gente Pode comprar Tá muito aprovado Então é isso Tchau